Música Na verdade hoje nós trouxemos algumas indicações relevantes para o município, dentre as quais eu quero destacar a questão da nova vereadora que trouxe a questão do TFD. É necessário verdadeiramente que nós demos uma maior atenção com o nosso povo, principalmente para essas pessoas que têm se deslocado a Belém, pois a lei já vai com problema de saúde e muitas das vezes não estão sendo atendidas da forma devida e correta. E eu tenho certeza que isso será resolvido da melhor forma possível e logo, logo esse povo estará bem melhor assistido.